Para incentivar o setor do turismo, que já passa por uma retomada, o governo federal lançou a campanha Viage pelo Brasil. E uma aposta é o turismo junto à natureza. Que tal sentir a grandiosidade da Amazônia, ver de pertinho o show das cataratas do Iguaçu? No Brasil, o que não faltam são opções, pertinho da natureza. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas chegou a 18,2% em maio. No ano passado, mesmo com a pandemia, os parques nacionais receberam mais de 8 milhões de visitas. E a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo apontou que tem crescido o interesse por destinos ligados ao sol e à natureza. Uma tendência que é sentida por quem trabalha no setor. De uns três meses para cá, houve uma retomada forte do turismo, com todas as precauções, com a gente tomando todos os cuidados. Aproveitando o momento, o ministro do turismo foi até o Parque do Cantão, em Tocantins, para lançar a campanha Viage pelo Brasil, gigante pela própria natureza. A ideia é dar visibilidade a destinos pouco conhecidos pelos brasileiros. Nada sem igual ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna, tudo nós temos. Quem curte esse tipo de viagem, como a bióloga Ângela, garante que é uma experiência marcante. Nos faz prestar atenção em sons, em cheiros, em cores que a gente não vê todos os dias na nossa vida. E quando eu visitei o Parque Nacional de Sempre Vivas, no Cerrado Mineiro, não foi diferente. Mas ela lembra da importância de se praticar um turismo consciente e sustentável. Proteger essas áreas para que daqui a muitos anos, outras pessoas tenham o mesmo deslumbramento, o mesmo encantamento que a gente tem a oportunidade de ter hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti